Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado para a Guarda Civil do município de Bragança Paulista. Vou mostrar para vocês neste vídeo este edital, dando dicas do que vocês têm que priorizar no estudo e também vou apresentar para vocês o nosso curso preparatório por videoaulas para o concurso de Bragança Paulista. Pessoal, este concurso está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro. Pelo site da IBAN. A IBAN, que é a organizadora deste concurso, que oferece três vagas para a Guarda Civil feminino, três vagas para a Guarda Civil masculino e seis vagas para o agente da Autoridade de Trânsito. A remuneração do Guarda Civil é R$ 1.921,74 para fazer o concurso. você precisa ter carteira de habilitação categorias A e B, tem que ter as duas, carro e moto, e tem altura mínima para mulheres 1,60, para homens 1,65m são as alturas mínimas e vocês vão apresentar para assumir o cargo também certidão negativa, que vocês não tenham antecedentes criminais. É isso. Bom, vamos dar uma olhadinha então aqui nas principais informações que nós precisamos saber para este concurso. Qual é o valor da inscrição? O valor da inscrição é R$ 74,00, vocês vão pagar R$ 74,00 para fazer a inscrição então neste concurso. Tem aí os procedimentos, vocês vão entrar no site da ibanspconcursos.org.br e por lá até o dia 30 de setembro podem fazer a inscrição. Vamos ao que interessa, vamos falar sobre a prova deste concurso. Vocês vão ter aqui então as seguintes etapas. A primeira fase é uma prova objetiva, questões que vocês vão assinalar qual que é a certa e é para essa prova que o nosso curso vai ajudar vocês. Nós vamos explicar para vocês aqui no curso os conteúdos que vão ser cobrados nessa prova. Passaram na prova objetiva, vocês vão para a prova física, que é uma prova de caráter eliminatório e classificatório para vocês demonstrarem que tem capacidade física para o desempenho do cargo. Bom, como é que é a distribuição das questões aqui? São 12 questões de língua portuguesa, 6 questões de matemática e 22 questões de específicos. Cada questão vai ter 4 opções de resposta. Você vai marcar em cada uma se a resposta é A, B, C ou D. Para cada questão você faz um ponto, cada questão que você acertar. Bom, e aí como é que funciona a habilitação? Para os candidatos à guarda municipal vão passar nessa fase objetiva e poder fazer a prova física os que ficarem entre os 75 melhores classificados e obtendo no mínimo metade da prova. Então vocês têm que acertar metade das questões da prova e também ficar entre os 75 primeiros. Vai ter uma lista de classificação do masculino e do feminino. Quem ficar em cada lista entre os 75 primeiros vai para essa prova física. Assim como os 15 melhores classificados na classificação das pessoas com deficiência que têm a reserva de vagas também. Bom, a gente tem aqui então que essa prova objetiva já está prevista agora para o dia 17 de outubro. Então é um concurso relâmpago, tem pouco tempo para estudar. É muito importante que vocês comecem agora mesmo a preparação para chegar no dia 17 prontos para conquistar essa vaga. Eles colocaram uma observação que vão ser tomadas as medidas em razão da pandemia, mas a prova deve mesmo ocorrer no dia 17, assim como em outros concursos as provas estão sendo aplicadas. Bom, então aí segue todo o edital explicando e vem aqui a prova de aptidão física e o exame antropométrico que vocês vão fazer a segunda etapa do concurso. nós temos então que aqueles classificados então farão esses exames para demonstrar a sua capacidade física. A prova de aptidão física, ela tem os seguintes exercícios. Flexão de braço em um minuto, masculino e feminino. Teste abdominal também em um minuto. Uma corrida de 50 metros, que é uma corrida de velocidade, um tiro. E um teste de corrida de maior duração, que é de 12 minutos para os candidatos. Aqui no edital vai explicar justamente qual é a quantidade de flexões exigida para o sexo masculino e feminino, também de acordo com a idade. Porque quem tiver 40 anos ou mais, a quantidade é um pouco menor. Existe então um desconto. O teste de corrida de 50 metros, que é um tiro rápido, também com essa diferença pequena de segundos entre homens e mulheres e de acordo com a idade também. E o teste de corrida de 12 minutos, esse de maior distância, que os candidatos com até 39 anos vão ser 2.300 metros do sexo masculino e 1.900 do sexo feminino. E um pouquinho menos se tiverem 40 anos ou mais. Aí estão no edital, então, todos os detalhes. Então, uma prova física sem muitos absurdos. Não é como outros municípios que colocaram até natação na prova. Aqui é uma prova física mais habitual mesmo para guardas civis. Bom, e aí nós temos, então, passado todo esse corpo do edital, o anexo dizendo o que faz o guarda e, finalmente, o programa das provas, que é isso que vocês querem saber. O que eu preciso estudar para passar nesse concurso para me tornar guarda civil de Bragança Paulista? Bom, primeiro, língua portuguesa. É um conteúdo bem tranquilo de língua portuguesa. Nós temos já no nosso curso as aulas gravadas e, além de ter esse conteúdo todo explicado para vocês, o professor resolve questões da banca. Então, o professor Juliano vai resolver no nosso curso questões da banca e banca, mostrando como que ela fez a cobrança em outros concursos, dando uma boa direção para vocês se prepararem. Na parte de matemática, também já temos as aulas disponíveis e o professor também resolve questões da banca, mostrando como que a IBAN tem cobrado esses conteúdos em outros concursos. E aí vem os específicos. Para quem for fazer para o agente de trânsito, aqui estão os específicos, que é uma legislação bem voltada para a área de trânsito, tanto o CTB como algumas resoluções. Para quem for fazer para a guarda civil, feminino e masculino, o conteúdo é o mesmo. E para quem for fazer para a guarda civil, nós temos curso completo. Nós temos curso com língua portuguesa, matemática e todo o específico aqui da guarda civil, que, como vocês viram, é o que tem maior número de questões. É aqui que vocês vão garantir a vaga e aqui eu e o professor Felipe vamos trabalhar o conteúdo com vocês, passando tudo o que vocês precisam saber para chegar nessa prova com condições de conquistar a vaga. Muito bem. Quais são os conteúdos, então, que nós temos que estudar aqui nos específicos? Constituição Federal, poucos artigos, pessoal. São só os artigos primeiro a quinto e o 144 que fala da segurança pública. Eu já gravei essas aulas e, além das aulas, tem um simulado para vocês treinarem questões antes da prova. Estatuto Geral das Guardas Municipais, também já está disponível minha aula sobre essa disciplina, também com questões de diversas bancas para vocês treinarem no final. E aí vem o Código Penal. Aqui no Código Penal, eu divido o conteúdo com o professor Felipe. O Felipe vai trabalhar com vocês os crimes contra a vida, artigo 121 a 180. Aqui pega crimes contra a vida, contra o patrimônio também, contra a saúde. E é bem interessante esse conteúdo, bastante chance de ser cobrado em prova. E ainda os crimes dos artigos 312 a 337, que são os crimes contra a administração pública. E esse sou eu quem trabalho com vocês aqui no curso. Temos também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem tranquila. As aulas são comigo. E essa declaração é muito parecida com o artigo 5º da Constituição Federal. Então, depois de ter assistido a aula da Constituição Federal, vocês vão ver que é bem fácil de entender essa declaração. Lei Maria da Penha. As aulas também são comigo. Vamos estudar toda a Lei Maria da Penha. É uma lei bem tranquila e bem importante. O ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, ele é bem extenso. Nós vamos ver todo ele no curso. Claro que sempre com um foco mais em provas de concurso. Estatuto do Idoso também vamos estudar todo ele. Essa é a legislação geral do concurso. E essas aulas todas já estão gravadas e disponíveis. Vocês podem começar agora mesmo a estudar para elas. E aí tem a legislação municipal. Nós temos quatro normas do município de Bragança Paulista. E essas quatro normas, eu ainda vou gravar essas aulas. Elas ainda não estão prontas. Eu vou gravar agora. E vou gravar justamente destacando aquilo que tende a aparecer em provas da IBAN, sendo um curso bem focado para o concurso de vocês. Nós teremos aulas aqui sobre a lei orgânica e a maior delas. É uma lei bem extensa, trazendo as principais regras de funcionamento do município. E outras três normas que tratam especificamente da Guarda Civil de Bragança Paulista. Essas normas que vão ser provavelmente mais cobradas em prova e mais importantes para vocês. Nós temos aqui o regulamento e o regime disciplinar que vocês vão estar submetidos, como Guardas Civis de Bragança Paulista. Também a Lei 709, que trata do plano de cargos, traz as regras e os direitos de vocês como servidores do município. E a lei que cria a Guarda Municipal de Bragança Paulista, a Lei 181, uma lei também bem tranquila da gente trabalhar. Bom, pessoal, quem quiser fazer o curso preparatório para Bragança Paulista, já está disponível o curso completo. Vocês podem começar agora mesmo a se preparar. Se vocês já estavam estudando para outros concursos e não querem um curso completo, se vocês já estão bem, por exemplo, em português e matemática, vocês podem fazer só o curso de específicos. No curso de específicos vai ter justamente toda essa legislação que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Então é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação aqui no PGF Concursos para o concurso da Guarda Civil de Bragança Paulista. Obrigado. Obrigado.